Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não conhece, meu nome é Bela, eu sou empreendedora e criadora do curso Master Vendas. E hoje um dos vídeos mais pedidos de final de ano aqui no canal, na correria louca. Eu não tinha conseguido vir mostrar pra vocês ainda, mas vou mostrar um pouquinho de alguns presentes que eu montei. Porque tem outros que eu já tinha montado antes, que eu já vendi, aí tem outros que eu já montei, já levei pra loja, então não estão disponíveis. E outros também, que eu monto igual eu ensinei pra vocês no aulão, né, e também ensinei pras minhas alunas, agora o aulão tá só dentro do curso, só dentro do Master Vendas. Que eu fotografo, coloco os produtos dentro da cestinha, ou dentro da caixinha, fotografo e depois desmonto, pra poder reutilizar essa caixa pra fazer várias fotos e ter várias opções de presente. Sem precisar ficar com todos esses presentes montados. Primeiro, porque eu não tenho tanto espaço aqui dentro do escritório, nem dentro da loja. E também, porque eu também não quero ficar com esse produto montado lá, sem saber se eu vou vender ele primeiro, se eu vou vender outro primeiro. E consequentemente esse produto vai empoeirando, o saquinho vai ficando marcado, coisas do tipo. Então, indico que vocês também façam assim. Agora eu acho que já tá bem em cima da hora, vocês já devem ter montado os kits de presente de vocês. Vou mostrar alguns kitzinhos que eu fiz nesse vídeo. Mas antes eu quero te dar uma dica. Se você, não precisa nem ser nem consultória de beleza. Se você gosta de comprar online, você gosta de economizar, a dica que eu vou te dar hoje é pra você usar o Cuponomia. Pra quem não sabe o que é Cuponomia, eu já tenho uma live aqui, tenho vários vídeos falando sobre ele também. É uma plataforma de cashback que você se cadastra nesse link que eu vou deixar aqui embaixo. Automaticamente você já ganha 5 reais pra resgatar lá no seu saldo. Dentro dessa plataforma, depois que você se cadastrar, tem milhares de parceiros. Como Shopee, como Boticário. Sim, Shopee também está dentro do Cuponomia. Tem Shopee, Boticário, Avon, Natura, Americanas, Magazine Luiza e tantas outras lojas online. Então, você faz seu cadastro nesse link, ganha uns 5 reais. Procura a loja que você quer lá dentro, direciona e faz sua compra normalmente. E aí, parte do dinheiro dessa compra volta pro seu extrato pra você resgatar depois de um tempo em dinheiro na sua conta bancária. Então, assim, é um dinheiro que você não iria ganhar porque você está lá fazendo a compra, então você não teria esse dinheiro. E é realmente um cashback, né? Dinheiro de volta pra sua conta. E quem não ama economizar, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O link vai estar aqui embaixo. E agora vamos ver os meus presentes montados do ano de 2021. Vem. Eu devia ter vergonha de mostrar pra vocês essa zona. Gente, mas é porque é dia de montagem de presente. Ainda tem envio pra fazer e tantas outras coisas, ó. Tudo zoneado. Mas vou dar uma mostrada bem rapidinho nos presentes que eu fiz pra vocês. Ó. Aqui tá um creminho de mão do Deleite e um esmalte gel da Avon naquela caixinha de coração, tá vendo? Eu mostrei no aulão direitinho os tamanhos da caixa, etc. Que agora eu não vou lembrar de cabeça. Esse aqui, se não me engano, eu tô vendendo ele por R$32,90 ou R$28,90, não me lembro. Ó, esse aqui eu nem sabia que eu tinha, porque eu fiz ele já tem um tempo. Esse eu vendo ele por R$25,00. É um creminho de mãos da Avon com dois sabonetinhos. Esse aqui era um dos que eu vendi por R$15,00. Que é um creminho da Avon e um sabonete. Nem sabia que tinha dele ainda, achei que tinha esgotado. Ai, quase que eu caio. Aqui, esse do Moura Rigor, eu vendo ele a R$50,00, que tá com o essencial, ó. E eu usei a caixinha do Moura Rigor embaixo, ficou bem bonitinho. Eu gosto de fazer isso, eu sempre faço isso, quer ver? Nesse, tá vendo, ó, nesse aqui eu fiz a mesma coisa. Esse é uma mini colônia do Kayak, ó. Vai ter um adesivinho da Natura, com o shampoo cabelo e corpo. Esse aqui eu também devo vender por R$50,00 ou R$55,00, né? Porque ele é realmente o perfume, o outro é spray corporal. Aí, esses aqui, esse aqui é o meu xodó. Gente, olha que lindo! Eu não sou boa em fazer laço, né? Mas eu tava com umas fitas aqui, eu falei, ah, vou tentar. E aí, eu preguei com cola quente. Esse do Babalu, normalmente eu vendo R$59,90. Esse que tem creme 200ml e a caixinha de sabonete. Eu achei que ficou muito lindo. Nesse mesmo estilo tem esse, que tem um hidratante da Renaudé com sabonete da Boticário. Também coloquei o restinho da fita, deu pra fazer um laço em pequenininho. Deve vender pelo mesmo preço. Aqui é um hidratante 400ml da Natura. Sabonete da... Esqueci, gente, tô esquecendo um das marcas da Renaudé. E um creme de mãos da Eudora. Esse aqui eu devo vender também por R$49,90, R$50,00, por aí. Aqui, esse de Eudora. Pra vocês verem como é que eu falei lá na aula, né? Sobre misturar as marcas. Olha como que combina. Você escolhendo produtos que combinem, não tem problema misturar as marcas. Esse aqui é um de Eudora. Ainda tem que arrumar um laço pra pôr nele. Porque a caixa é preta, né? Eu tenho que ver o que cor de laço que vai dar aqui. É o sabonete líquido de Eudora com hidratantezinho da Avon. Esse aqui eu devo vender por R$39,90, mais ou menos, por aí. Aí aqui tem mais um masculino. Eu tô com um pouco masculino, eu tô com mais feminino. Esse aqui tem um perfume do MEN. Um aerosol. E um gel capilar. Esse aqui eu devo vender por R$100,00, mais ou menos, porque ele tem o perfume. Esse é o hidratante 400ml. Esse aqui eu não te gasto nenhum de embalagem, né? Só a cedinha e o plástico. Hidratante 400ml da Natura com a caixa de sabonete. Ameste flor de baunilha. Eu amo essa cor da ameste flor de baunilha roxo, né? A minha cor. Esse aqui eu devo vender ele por R$50,00 também. Porque a Natura é um pouquinho mais barato, né? Porque a Avon... Ai! Gostei a levantar. Pro lado de cá. Esse aqui eu já tinha montado. Esse eu vendo R$25,00. Que é um shampoo cabelo e corpinho, um sabonetinho. Kayak Ubi. Esses aqui são alguns kits prontos, né? Da Boticário. Então, acho que eles são R$70,00 e tantos. R$79,00 ou R$75,00. Se não me engano, que eu vendo eles. A cestinha do Kayak. Com o shampoo cabelo e corpo. E a colônia. Normalmente eu vendo por R$89,00, R$100,00 por aí. Esse aqui eu também vendo por R$50,00. Que é do Revelar. Com um creminho da Avon. Ó, combinou super também. Acho que eu tenho outro dele ali. Esse aqui eu também vendo por R$50,00. Esse aqui é aquele, né? Da Natura. Que eu acho que é R$37,00 e pouquinho. Esse infantil, eu acho que eu vendo ele por R$30,00. R$29,90. Que é uma caixa de sabonete. E o shampoo cabelo e corpo. Bem bonitinho. Esses aqui eu tinha vários dele. Agora sobraram só três. Sendo que dois já estão vendidos. Esse é da Avon. Tá vendo? Vem dois sabonetinhos. E o hidratante. Esse aqui eu vendo ele a R$20,00. É bem bonitinho. Esse aqui, se não me engano, é R$24,00. Que é o creme de mãos da Avon. Com a caixinha de sabonete. Eu fiz o... Com a caixinha, tá vendo? Não, com a tampa da caixa da Natura. Eu fiz. Esse aqui já tá aqui já tem um tempo. Esse aqui eu acho que eu vendo a R$30,00 também. Que é um creme em 200ml. E três sabonetes. Esse aqui eu vendo por R$42,00. Que é uma garrafa que eu queria pra ver. E um Del Corporal. E aquele ali é o Queridinhos, né? Que a gente ganhou. Eu ainda vou montar mais. Tá faltando. Montar um monte. Tá vendo? Tá cheio de coisa aqui. Cheio de coisa separada aqui também. Tá uma zona, gente. Literalmente uma zona. Com esses aqui eu ainda vou montar. Ainda vou montar com óleo, sabe? Vou montar com algumas coisas diferentes pra eu conseguir levar pra loja. Ó, aqui tem outros. Tá vendo? Aquele do Revelar. Esse aqui, se não me engano, eu vendo ele por R$30,00. Que é o hidratante 300ml e a Colônia. Esse aqui também, R$59,00, né? Que é o de morango e leite. E eu acho que presentes montados são esses. Bom, esse foi o meu vídeo. Foram um pouquinho os kits que eu mostrei pra vocês. Como eu falei, vários eu fotografo. E não coloco. Então vou ver se eu consigo deixar algumas fotinhos aqui pra vocês. Pode ser que eu não consiga na edição. Mas eu vejo se eu consigo deixar algumas fotos de alguns kits que eu fotografei, vendi, etc. Sem ter precisado montar esse kit. Muitas vezes eu fotografo também e vendo, entrego só na sacolinha. Também dá menos trabalho do que montar o kit na caixinha direitinho, né? Então vocês me contem aqui nos comentários se vocês estão preferindo fazer kit montado na caixinha. Se vocês fazem cestas. Se vocês somente fotografam na sacola, entregam na sacola de presente da Natura, do Boticário, etc. Ah, e eu quero te lembrar também que se você ainda não tá dentro do Master Vendas, infelizmente nós estamos com as vagas encerradas. Então em 2021 e início de 2022 a gente não tem previsão de abrir. Mas estamos com o aulão de desafio de vendas com as vagas abertas. Então você consegue adquirir ele no link que eu vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado. É um desafio, um aulão de uma hora com o PDF, com o material de apoio, resumo, passo a passo te ensinando a fazer esse desafio. É um desafio que você vai fazer em 5 dias e eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar suas vendas aí, tanto no online quanto no presencial, tá? Então se você quer terminar 2021 aí dando um gás nas suas vendas pra já começar 2022 com o pé direito, esse é o meu convite pra você. Ele tem um valor simbólico somente pra pagar os custos da plataforma. Eu fiz realmente pra ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar bastante aqui, curtir esse vídeo, compartilhar. E se você me conheceu pra esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo. Beijo, até mais!